PIPA TERAPIA Bem vindos a escola de pipeiros Hoje é dia de pipa terapia Pipa terapia, hoje eu vou apresentar mais um modelo de pipa modificada para campeonato A pipa que eu vou trazer hoje para vocês é um pedido aí de um inscrito do canal Na verdade essa pipa está um pouco adormecida, foi até bom lhe falar que é uma pipa muito boa E o pessoal anda esquecendo ela, uma das primeiras pipas aí que se disputou campeonatos Que o pessoal usou e ela está meio abandonada Que é o que mano? Um britezinho de 50 cm Exatamente, um brite de 50 cm é uma pipa como eu falei Uma pipa boa, certo? Já foi bastante usada E hoje ela anda um pouco esquecida, um pouco abandonada Devido a quantidade de modelos de pipa que tem sido modificadas para campeonato Eu dei uma mudadinha nela, para ela ficar mais rapidinha E realmente ela ficou muito boa, não é das mais velozes Mas é uma pipa muito boa, tem um controle muito bom Ela perde na velocidade, mas ela ganha no controle, certo? Então vou mostrar para vocês os detalhes dessa pipa aqui Como sempre, a gente faz a apresentaçãozinha aqui básica Antes de a gente mostrar ela no alto Enquanto isso você vai deixando o dedo no like, se inscrevendo aqui no canal Então é o seguinte, ó Essa pipa tem 50 cm A varetinha do meio dela não é uma vareta muito durinha É uma vareta fininha Tá? Uma vareta bem fininha Ela tem uma fibra em cima um pouco mais dura do que a de baixo Tá? A de baixo é mais molinha É um britezinho Então é um brite realmente a gente muda só a vareta de cima Envergação dela, você vai dar uma envergadinha Uma de cada lado aqui E vai dar uma voltadinha aqui, ó Na linha Para ela não ficar tão envergada Tá? Então ela vai ficar mais ou menos assim, ó Rabiola dessa pipa aqui A gente colocou uma rabiolinha cotoco 8 voltas de rabiola cotoco Ficou boa Espaço de 3 dedos Pode ser também carbono Só que aí carbono é bom você colocar 3 dedos Porque ela vai ficar mais pesada Então você vai colocar 3 dedos para ela ficar boa Cabreço dessa pipa Cabecinha 3 pontas 3 dedos E é o suficiente para ela ficar um espetáculo no alto E você vai gostar bastante de soltar essa pipa Esse britezinho aqui Que o brite na verdade é o que mano? Ele é o muxa-muxa mais duro Né? Então a gente troca a vareta as fibras E ele fica mais durinho Então vocês vão acompanhar as medidas dessa pipa E vocês vão acompanhar também na sequência Como que essa pipa foi no alto O desenvolvimento dela aí no combate Para vocês terem certeza se vale a pena fazer ela ou não Então agradeço vocês mais uma vez Nos vemos nos próximos vídeos Acompanha tudo aí na sequência Medida e o teste dela Deixe seu like Fui e a pipa terapia Chega até dar uma muxadinha É um britezinho de 50 Um toquinho para o lado de volta Olha Pipinha legal, legal, legal Pipinha aprovada para campeonatos Para combates Quem quiser fazer Pode fazer Que realmente é show de bola Vale a pena, top Beleza? Então fica aí com as manobras A sobrinha dela Nos vemos nos próximos vídeos É pipa terapia